Raoni, há quatro anos, tem um paredão de som, um hobby que exige vários cuidados. Tenho esse paredão há mais de quatro anos já, já tenho ele, eu acho que... É, quatro anos, na base de quatro anos já. Tem que ficar vendo qual tipo de danificação que teve durante a semana, a gente sempre traz aqui para a loja, para dar manutenção. A gente tem a mesma preocupação que tem com o filho. Os proprietários das equipadoras de som automotivo dizem que a procura pelo serviço de montagem e manutenção no carnaval aumenta. Nesse período o carnaval sempre melhora, porque o pessoal procura muito, aí a gente tem que aproveitar, porque o pessoal vem montar o som, aí a gente nunca deixa passar, porque é período de festa e o pessoal vem muito, e tem que aproveitar, porque depois que passar o carnaval, você sabe, sempre diminui. Antes estava mais pouco movimento, mas agora durante o que está chegando o carnaval, está aumentando o movimento. As carretinhas ou paredões de som já fazem parte da folia de carnaval em Caxias. O paredão do Raoni já tem a agenda fechada do carnaval até a Semana Santa. No começo do ano a gente fechou as prévias de carnaval e até o carnaval, então a gente tem janeiro, fevereiro e agora até o carnaval fechado, inclusive até a Semana Santa já está fechado. A variedade de estilos musicais é o grande diferencial. A folia fica melhor ao som do paredão. É melhor, porque pode ensinar todo tipo de música, a galera se diverte. O paredão, a galera se anima, vem mais galera, entendeu? Se reúne. O importante é não faltar pique para curtir o carnaval, pois a animação já está garantida. A menina que mexe comigo, e que me chama por bem namorar, que me abraça e me abre.